Ora então, vamos então agora fazer aqui o nosso caule e vamos começar com um bocadinho de verde. Vou meter o verde pistache. Vou passar aqui, assim, um bocadinho. Um pouquinho aqui. Aqui mais um pouco. E vamos metendo conforme a gente vai sentindo. Pintar também é um bocadinho isso, é ir sentindo o desenho. Fazer como a gente gosta. Aproveitar o tempo. Agora vamos pôr um bocadinho de siena natural. Vou pôr um bocadinho de siena natural. Vamos pôr aqui mais um pouquinho do nosso verde pistache. Assim. Agora com um bocadinho de sépia. Vamos fazer aqui assim uns risquinhos. Assim. Aqui também. Aqui também. Aqui deste lado. Com o pincel 10.0. Vamos fazer aqui assim uns risquinhos jeitosos e mais bonitos. Assim. E por aqui fora também. Assim uns risquinhos. Não muito grossos. Não queremos isto muito grosso, muito fechado. É feio. Assim. Limpamos o pincel. E vamos fazer aqui com um bocadinho de siena natural. Vamos fazer aqui com um risco. E não fazemos um risco todo. Fazemos só um bocadinho. E depois completamos com o sépia. Aqui também. Temos um pouquinho de sépia. Assim. E depois. Espalhamos com o pincel número 2. Assim. Aqui neste risco. Vamos fazer a mesma coisa. Ele vem daqui. Ora. Passa por aqui. Ora. Não fiz este risquinho. Mas também desenhamos num instante. E vai por aqui fora. Assim. Vem para aqui. E vai por aqui fora. Vem para aqui. Acaba aqui. Acaba aqui. Vamos completar com o sépia. Aqui assim. Matemos só um bocadinho de sépia aqui a colar. Para não ficar nem muito amarelo. Nem muito escuro. Assim. Completa-se o risco assim. Pronto. Agora. Vamos passar aqui. Para este. Vamos deixar secar este. Porque depois vamos passar branco. Mas enquanto está muito úmido. Deixamos secar um bocadinho. E vamos passar para aqui. Aqui. Meto o siena natural. O pincel estava sujo. Não tem mal. Fica já o siena natural com umas nuances. Siena natural. Um pouquinho. De verde. Não muito. O verde aqui. Não é muito. O verde aqui. O verde aqui. Este. O verde pistache. Agora vou meter um bocadinho de verde pinheiro. Porque é um verde mais escuro. e então eu vou pôr aqui um bocadinho, faz outro tipo de sombra, aqui que é mais escuro, fica por baixo do gombo, um bocadinho de sépia, vamos começar por aqui, aqui assim, passamos o sépia nas zonas mais escuras. Aqui também, e agora vamos fazer com o branco, vamos começar a dar aqui, hoje já secou um pouco, vamos dar-lhe ali a luzinha, portanto, vamos começar com o branco, aqui assim, fazer aqui um pouco de luz, aqui mais um pouco, assim, e agora, vamos também passar um pouco aqui, de forma assim até um pouco aleatória, só para lhe dar alguma claridade, e agora aqui, vamos passar assim, vamos fazer aqui uns riscos, para lhe dar, é porque o caule também não é direito, é com altos e baixos, vou limpar o pincel, tinha muita tinta seca, e então, vai assim, Umas pintinhas, Pronto, aqui estou a achar, Agora, muito, ainda muito claro este verde, vou pôr um pouquinho de nada, de verde, pinheiro, aqui e acolá, só para escurecer um pouco este verde, acho muito claro, e aqui igual, Agora, vou lavar o pincel, aqui, neste caulezinho, vamos pôr o ciena natural, mais ciena natural, vamos preencher o risco, aqui também é para preencher, vou continuar com o pincel número 2, apesar de que já está mesmo no limite, até tão, é um pouco grosso, mas ainda dá, agora, um pouquinho de sépia, aqui assim, aqui mais escuro, vejo o que está por cima, que neste caso, eu sinto que é assim, limpo o meu pincel, meu pano já está, não um pano, é um guardanapo, já está bastante sujo, aqui, quero um pouquinho mais grosso o risco, agora, com o pincel 10.0, vamos fazer com o sépia, assim, pronto, aqui deste lado, vou lhe fazer aqui uns risquinhos também, só para não ficar aqui só com um, vou lhe pôr aqui também, assim, um emaranhado de riscos, ou só mesmo assim também já fica bem, como os calos das abóbras têm sempre muitas guias, acho que não está, não está muito mal aqui a nossa pintura.